Ouça agora, na Top Divulgações, Nadson Uferinha, Silvano Salles, Simbao Fazendeiro, Tiago Aquino, Vagalume e seu teclado, Top Divulgações. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade e coração desesperado, só bebida quente, por causar de um coração gelado, amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quase tudo quebrado, é o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado. Tá doido, tô sofrido, ela não tá me atendendo, ô baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede, ô baby, Minha Titi, tá que vontade de tacar meu celular na parede, ô baby. Após sinal, dê seu recado, após sinal, dê seu recado, é o que eu escuto, quando eu ligo pra ela. Após sinal, dê seu recado, após sinal, dê seu recado, é o que eu escuto, quando eu ligo pra ela. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade e coração desesperado, é só bebida quente, por causar de um coração gelado, amor e raiva andam. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quase tudo quebrado, é o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado. Tá doido, tô sofrido, ela não tá me atendendo, ô baby, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede, ô baby. Me atende, me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede, ô baby. Após sinal, dê seu recado, após sinal, dê seu recado, é o que eu escuto, quando eu ligo pra ela. Após sinal, dê seu recado, após sinal, dê seu recado, após sinal, dê seu recado. É simbão fazendeiro, é show papai, é show filho. Alô Arthur, alô Luquinha, filho do vagalume, santa clara, aquele abraço. Alô Zelão, Fátima e Jumbá, aquele abraço do simbão fazendeiro. Meu amigo Jefferson, aquele abraço do peruço. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós derrotei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, rolando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, rolando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. E pra cantar com o simbão fazendeiro, o vagalume, o centegrado, o rei do arrocha. Deixa comigo simbão, tamo junto e misturado, meu fazendeiro. Todo mundo falou, que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem. Eu me dediquei, e por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, rolando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, rolando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Valeu simbão fazendeiro, valeu loura do simbão. Muito obrigado pelo convite. E essa é pesada demais. Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar o celular. Tu sabe que saudade não combina com bebida. E se for beber não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o ferinha começa a tocar. Quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar no celular. Tu sabe que sua amigas estão te chamando pra sair, mas você tá se maquiando à toa. E se for beber não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Oh vagalume Oh vagalume Oh vagalume O fazendeiro, no piselo, chama papai, chama o caso fácil Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um outro amigo pra chorar Amiga, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir Um amigo de verdade não se encontra por aí Não é por isso, amigo, que eu estou aqui Não é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também estou indo ao mar Amigo, eu também estou indo ao mar Amigo, eu também estou indo ao mar Eu me sinto vagalume, sem ter asas pra voar Feito rio em correntezas, procurando pelo mar E que bom, amigo, a gente se encontrar E é tão bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois amigas Amigo, eu também estou indo ao mar E que bom, amigo, a gente se encontrar E que bom, amigo, a gente se encontrar E que bom, amigo, a gente se encontrar Eu e você Eu e você Amigo, eu também estou indo ao mar Amigo, eu também estou indo ao mar Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir Um amigo de verdade Não se encontra por aí Não é por isso, amigo, que eu estou aqui Não é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos dois apaixonados Eu e eu também estou indo ao mar Almas gêmeas condenadas Alguém de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na Mesma saudade É show Eu peguei o telefone Pra ligar pra ligar pra outro nome Do furacão Arrebentando tudo No meu coração No meu coração O que vai ser de mim Eu peguei o telefone Eu peguei o telefone Não vivo sem você Não vivo sem você E esse amor Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo Arrebentando tudo Top divulgações Descobrindo novos talentos Registre suas músicas Com a Top divulgações Lance suas músicas Nas plataformas digitais No Spotify Na Amazon Music Na Pandora No TikTok Music Na Deezer Music Chama no Zap 55 11 9 6 6 3 9 20 59 Top divulgações Silvão Sales O cantor apaixonado Acervonews.net Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros teus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com meus problemas Mas sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos Crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Oh, 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 oh Isso é amor Isso é amor Simba, o fazer dele é show papai Estourou papai É sucesso em todas as plataformas digitais E vem chegando no salão Vem dançando o piseiro É a nova sensação É Simba, o fazendeiro Olha só quem vem também É a loura do Simba E vem pra cá você também Vamos todos piseirar Pisa no salão Pisa no piseiro Canta esse refrão Com Simba, o fazendeiro Pisa no salão Pisa no piseiro Canta esse refrão Com Simba, o fazendeiro E vem chegando no salão Vem dançando o piseiro É a nova sensação É Simba, o fazendeiro Olha só quem vem também É a loura do Simba E vem pra cá você também Vamos todos piseirar Pisa no salão Pisa no salão Pisa no salão Pisa no piseiro Canta esse refrão Com Simba, o fazendeiro Com Simba, o fazendeiro E pra cantar com Simba, o fazendeiro Eu chamo o vagarume Seu teclado Deixa comigo, Simba Muito obrigado pelo convite, meu irmão Que Deus abençoe a todos nós Simbora, galera E vem chegando no salão E vem chegando no salão Vem dançando o piseiro É a nova sensação É Simba, o fazendeiro Olha só quem vem também É a loura do Simba E vem pra cá você também Vamos todos piseirar Pisa no salão Pisa no piseiro Canta esse refrão Com Simba, o fazendeiro Pisa no salão Pisa no piseiro Canta esse refrão Com Simba, o fazendeiro Valeu, meu irmão Tamo junto É nós, vagarume É show, fim Ao vivo Em São Paulo Aô, batalha Aquele abraço Mais um aqui tá no repertório Mais gostoso do Brasil Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também E a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do mar No momento a gente pode ser tudo Tudo Menos um casal Tô aqui doendo No caso eu Tô me depara com minha ficha linda De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do tema No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo Eu não tô feliz No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Simbal fazendeiro Alô Adriano Videomeca em Calheiras É show papai Posto São Francisco em Calheiras Aquele abraço Simbal fazendeiro O que a Dauziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pregou o castigo Vivi sofrendo em barembá Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher Ela só vive sofrendo Ela só vive sofrendo O que a Dauziza fez O que a Dauziza fez Eu não sou idiota Eu tive que aceitar Essa é a Dauziza Essa é a Dauziza O que a Dauziza fez O que a Dauziza fez O que a Dauziza fez O que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra te aceitar Demais É simbol fazendeiro Show papai Jama do roxo Estourou papai Mais uma Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de soferinho Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Meia-noite Meia-noite, meia-noite E eu E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem Quem ainda não sofreu É por isso É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela Eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor Eu ainda acredito Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu Quem ainda não sofreu De solidão Não devia nem ouvir Esta canção Quem não teve o privilégio De amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela Eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor Ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela Eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor Ainda acredito Vá dar a luz Vá dar a luz no boteco Vá dar a luz no boteco Vá dar a luz no boteco Quando você vê um cara de família 邦 Vá virar Quando o homem se apaixona ele faz de tudo E é assim desde que o mundo é mundo Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Comigo foi desse jeito Chega mais perto vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Vai tirar você da minha vida Falar de amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor E pra cantar comigo E pra cantar comigo Diretamente de Goiânia Humberto e Ronaldo Alô Silvano Salles Tamo junto meu parceiro Chega mais perto vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída É de ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade vem me ver de novo Se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor Alô Amor Amor Você vem pra casa hoje? Não amor Hoje eu não posso rir Se quer amor Se quer amor Se quer amor Se quer amor Eu estava no hotel Se quer amor Se quer amor Quando é que você vem Se quer amor 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 Volta logo, vagabunda Venha dormir na minha cama Volta pra casa, vagabunda Para os braços de quem te ama Volta logo, vagabunda Venha dormir na minha cama Segura, vagabunda É simbão fazendeiro É show, papai É vagalume sem teclado Pareia do Arrocha Estância seguinte Aô, bateia Aquele abraço Eu estava no hotel O telefone tocou É a minha mulher Me chamando de amor Quando é que você vem? Hoje eu não posso ir Estou com sono e vou dormir Estou com sono e vou dormir De nada Vou tomar uma Heineken pensando em você Com aquele bebidol Ah, vermelhinho Se quiser colocar o verdinho pra mim Imaginar que você é uma Heineken E eu vou te bebendo, bebendo, bebendo Volta pra casa, vagabunda Para os braços de quem te ama E volta logo, vagabunda E volta logo, vagabunda Venha dormir na minha cama Oh, vagabunda Oh, vagabunda E você é o meu amor Eu fui dormir no hotel Porque você me chifrou Oh, vagabunda E você é o meu amor Eu fui dormir no hotel Porque você me chifrou Alô, batonete Dá melhoramentos Aquele abraço Do Simbao Fazendeiro Alô, Luizão Dá melhoramentos Aquele abraço Do Simbao Fazendeiro É show, babau Chama a fim É show Top divulgações Você registra a sua música Você lança a sua música Em plataformas digitais E você é o meu amor